Tô com saudade de tu, meu auxílio Tô com saudade do Caixa Tem O meu saldo tá zerado Tá ficando complicado Tô quebrado igual Xerém É tão difícil ficar sem você Você, meu auxílio emergencial Que tanta gente ajudou Infelizmente acabou O que vai ser da gente afinal Peço ao presidente Ajude a gente Volte atrás Tente entender Faça assim Tem dó de mim Se não vamos querer ser Tô com saudade de tu, meu auxílio Tô com saudade do Caixa Tem O meu saldo tá zerado Só tô comprando fiado Pago no ano que vem Tenta но no ano que vem Felipe J'en se marora Tenta no ano que vem Tenta no ano que vem Obrigado.